Já vamos iniciar nossa live aqui, aguardando o pessoal chegar. Seja bem-vindo, cada um de vocês, estamos nos 12 dias de clamor pelo Rio Grande, obrigado por você estar junto aqui, obrigado por esse seu tempo, obrigado por essa sua oferta, que o Eterno possa recompensar a sua vida e que você venha acolher abundantemente, amém? Enquanto você está chegando por aí, daqui a pouco o meu convidado entra, eu chamo ele, 12h12, entra um pouquinho mais cedo para iniciarmos no tempo, que você possa estar compartilhando essa live com mais pessoas, manda aí pelo menos para umas 7 pessoas e vamos clamar pelo Rio Grande, vai dizendo aí de onde você é, quero abrir esse tempo aqui, xalô meu amigo Apóstolo Ricardo Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Olha aí pessoal de Terói, Barueri, São Paulo, BH, Minas Gerais, Ceará, Sobral, Ceará, Sejam bem-vindos, queridos, obrigado por você estar aqui, olha a Deus, será um tempo precioso, um tempo de intercessão, xalô, pastora Roseli, Porto Alegre, meu grande sul, Deus abençoe vocês aí meus irmãos, Rio de Janeiro, Aleluia, Bahia, bastante pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo aí, então vai compartilhando, Espírito Santo, deixa eu colocar aqui, Natal, Ceará, Maracanaú, Maracanaú, Shalom meu amigo, como é que está profeta? Está sem som, olha o pessoal do Pará chegando aí, muita gente entrando, em Juiz, aqui pertinho, nossa irmã ali, eu vou mandar de novo o que eu convite para ele, acho que deu algum probleminha lá, Macapá, Mapá, Sinop, Mato Grosso, glória a Deus, queridos, Minas Gerais, Cheadora, Brasília, Santa Rosa, Nilson, querido, Paris, olha só, mais alguém de fora do país aí, Rio de Janeiro, deixa eu tentar mais uma vez aqui, está tudo certo lá, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, deixa eu ver aqui, aí, Portugal, São Paulo, Agora foi, agora está me ouvindo aí também? Estou te ouvindo agora, 100%, glória a Deus, que bom, meu amigo, que bom, graças e paz, Cara, nós estamos num friozinho aqui, não tem posição que eu pare, né, a sensação térmica deve estar uns 2 graus aqui, merda, gelado tudo. Você sabe que o frio daí chegou aqui em Campo Grande, hoje fez 11 graus em Campo Grande, 11 graus em Campo Grande, meu amigo. Para nós aqui é um frio assim, muito grande, não é? Absurdo. É, primeiro de tudo, obrigado pelo convite, não é? Estão me ouvindo bem, não é? Sim, agora sim. Ok, obrigado pelo convite, não é? Participar deste clamor pelo Rio Grande do Sul, e estou vendo aqui várias pessoas, várias partes do Brasil e do mundo, não é? Participando aqui com a gente, e eu tenho acompanhado as tuas lives, e assim, parabéns por essa iniciativa de fazer esse grande clamor, não é? Pelo Rio Grande. Sim. Muito obrigado. 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 É uma honra minha, meu amigo. E você aí, como um profeta das nações, um homem que ama esse Rio Grande aqui, casado com uma gaúcha, e que morou há muito tempo aqui, nada mais propício, né? Para estar trazendo... Aí, ó... Eita glória! Então, meu amigo, o tempo é seu, nós temos aí um tempo para ministrar na vida deste povo, ministrar sobre o Rio Grande do Sul, e trazer uma palavra. Depois oramos juntos aí, clamando... Amém. Perfeito. Perfeito, perfeito. Algo que Deus tem, assim, colocado no meu coração é que o Rio Grande do Sul é uma terra de profetas. Há várias e várias profecias de que o Rio Grande do Sul iria enviar para as nações da Terra homens e mulheres de Deus com uma voz profética. Aleluia! E todas essas profecias, elas não caíram por terra. O Rio Grande do Sul é uma terra aonde a voz profética sempre ecoou e sempre vai ecoar. Eu fui gerado profeticamente no Rio Grande do Sul. Você foi gerado profeticamente no Rio Grande do Sul. vários e vários amigos que carregam uma voz, que carregam fogo, foram gerados no Rio Grande do Sul. Aleluia! Eu tenho vários e vários amigos, como você também, homens de Deus que estão no Rio Grande do Sul, que moram no Rio Grande do Sul, que saíram do Rio Grande do Sul. E algo que eu tenho que falar, assim, muito assertivo, nessa tarde, né, manhã e tarde, é que a voz profética do Rio Grande do Sul pode ter sido lançado ou lançada na lama, mas o Eterno vai trazer para a rocha. Aleluia! Eu vou falar de novo. Vou falar de novo. A voz profética do Rio Grande do Sul, por alguns dias, meses, pode estar se sentindo na lama, mas existe um rei que já deu ordem nos céus e essa ordem vai tirar o Rio Grande do Sul da lama. Você está com a Bíblia aí? Está com a Bíblia aí? Sim, sim. Uau! Então, vamos lá. Jeremias, só para eu poder trazer uma base bíblica daquilo que eu quero trazer nesta manhã, nesta live aqui. Jeremias, capítulo de número 38. Essa é a palavra que Deus soprou no meu espírito nesta manhã para esta live, não é? Jeremias 38. Leia a partir do versículo 4 para a gente entender o contexto. Jeremias 38, 4. E disseram os príncipes ao rei, Morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade. E as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca a paz para este povo, porém o mal. E disse o rei Zedequias, Eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode fazer contra vós. Continuando. Havia uma guerra no mundo espiritual contra a voz profética. E essa guerra se levanta, príncipe se levantam contra a voz profética. E o rei diz, eu não posso fazer nada. Então o rei não pôde impedir a tragédia contra a voz profética. Agora veja o versículo 6. Então tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram a Jeremias com cordas nas cisternas. E não havia água, senão lama. E atolou-se Jeremias na lama. A voz profética foi lançada na lama. E hoje pela manhã, essa foi a percepção profética que o espírito da profecia me trouxe. Deus me falou muito claro dizendo assim, Arno, os profetas do Rio Grande do Sul, os apóstolos, os pastores, estão se sentindo na lama. Literalmente na lama. Em uma cisterna onde aparentemente, profeticamente, foram lançados. Mas, se foram lançados na lama, tem um rei que vai se levantar e de lá vai dar uma ordem para que eles sejam arrancados da lama. Veja o versículo 7. Veja o versículo 7. E ouvindo Ebed Meleque, o Etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinha um posto Jeremias na cisterna, estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo, Ebed Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo... Posso continuar? Ó, rei, senhor meu! Esses homens agiram mal em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o na cisterna. De certo morrerá de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Ó, Rio Grande do Sul tem lugar que está faltando pão. Rio Grande do Sul tem lugar que os pastores estão sentindo na lama. Só que existe um Ebed Meleque, que significa servo do rei. Vários servos do rei. Vários... Eu vou repetir. Vários servos do rei, que têm intimidade com o rei, vão se achegar ao rei. E o clamor desses servos aqui... A palavra Ebed Meleque significa servo do rei. Eles não têm, aparentemente, uma patente conhecida, mas são servos do rei. Vários servos do rei que se reuniram nesses dias. Estão diante do rei fazendo um clamor pela voz profética do Rio Grande do Sul, que foi lançado na lama. E tem um decreto vindo do rei. O mesmo rei que viu e permitiu tudo isso acontecer, é o mesmo rei que vai salvar e que vai vir trazer libertação para o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é uma terra de avivalistas. Rio Grande do Sul, eu creio que vai ser tirado da lama e os seus pés vão ser lavados pelas águas de purificação. Eu quero levantar um clamor nesta hora e quero liberar uma palavra profética na direção de cada pastor, de cada apóstolo, de cada profeta, pastores, profetas, evangelistas, apóstolos do Rio Grande do Sul. Os seus pés serão lavados dessa lama. Os seus pés serão tirados da lama e serão tragos para a roca. Aleluia! Porque o rei vai liberar um decreto. Aleluia! Os ebedes e meleques vão se levantar nesses dias. É um tempo de vergonha, mas ao invés de vergonha, vai vir sobre o Rio Grande do Sul dupla honra. Eu creio que o Senhor vai liberar um tempo profético sobre o Rio Grande do Sul. Aleluia! Eu creio nisso. Veja que o profeta, nesse contexto, passou por vergonha. Deus não livrou o profeta da vergonha, mas Deus livrou o profeta na vergonha. Deus não livrou o profeta de atolar os seus pés da lama, mas Deus faz questão de tirar os pés da lama e trazer para um lugar seguro. Veja o versículo 10. Veja o versículo 10. Meu Deus! Então deu ordem ao rei Ebede-meleque, o Etíope, dizendo, toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias. Quantos homens? 30! Se Deus ver no Brasil e no Rio Grande do Sul se levantarem 30 valentes, perceba que para a Gideão Deus permitiu 300. Para esse homem só foi 30. Deus não precisa de 300. Deus só quer ver 30. Se Deus encontrar no Rio Grande do Sul 30 valentes, pode ter certeza que Deus vai sacudir esse Estado e esse Estado vai ser levantado com uma voz profética, porque todo o Brasil e todo o mundo está de olho no Rio Grande do Sul. Todo mundo, todo o planeta Terra está intercedendo pelo Rio Grande do Sul. Entenda, o Rio Grande do Sul nunca recebeu tanta intercessão, tanta intercessão, tanta intercessão, tanto clamor, tantas palavras proféticas, tantas liberações proféticas. Eu posso ver sobre o Estado do Rio Grande do Sul, meu pai, sobre o Estado do Rio Grande do Sul, palavras proféticas chegando no Rio Grande do Sul. Alcançando o Rio Grande do Sul. Aí você pode dizer, mas veio a tragédia, veio, mas ao invés da tragédia está sendo também chegando no Rio Grande do Sul, palavras proféticas, clamor profético, homens que nunca imaginaram pisar no Rio Grande do Sul. Deus fez que eles entrassem em aviões, Deus fez que eles entrassem em carros, Deus fez que eles chegassem em ônibus, mas fossem no Rio Grande do Sul. Eu conheço o Rio Grande do Sul. Os meus pés rodaram o Rio Grande do Sul, leste-oeste e norte-sul. Eu chorei pelo Rio Grande do Sul. Eu fui batizado no Rio Grande do Sul. Eu desci as águas no Rio Grande do Sul. Eu fui consagrado pastor no Rio Grande do Sul. A minha veia profética foi desatada no Rio Grande do Sul. Aleluia! O mundo espiritual me conheceu no Rio Grande do Sul. Os meus filhos foram nascidos no Rio Grande do Sul. A madre da minha esposa abriu no Rio Grande do Sul. Aleluia! O azeite foi derramado sobre a minha cabeça no Rio Grande do Sul. Eu fui levantado profeta de dom no Rio Grande do Sul. Eu liberei palavras proféticas no Rio Grande do Sul. Então, eu tenho autoridade para declarar e para profetizar sobre o Rio Grande do Sul. Aleluia! Nós já fizemos atos proféticos no Rio Grande do Sul, apóstolo Aguinaldo. Então, aqui é um profeta que saiu do Sul com um apostólico que nasce agora no Sul. Uau! Perceba que é um profético que saiu do Sul e um apostólico que sai do Sul. Entenda, apóstolo Aguinaldo. Você nunca mais vai ser o mesmo. Entenda que depois da tragédia o teu ministério apostólico agora nasce no Rio Grande do Sul. Aleluia! A tua casa vai se transformar apostólica nesse sentido. Aleluia! É como se Deus dissesse, Aguinaldo, tu és uma voz apostólica nesta hora representando o Rio Grande do Sul. E Deus está dizendo nesta live, eis que eu vou tirar os pés do Rio Grande do Sul da lama e vou trazer para o lugar alto. Meu Deus! Aleluia! Leia o versículo 11! Leia o versículo 11! Porque aqui tem uma coisa poderosa! Meu Deus! Que presença meu amigo! Meu Deus! E tomou Ebed, Melec, os homens consigo, e foi a casa do rei por debaixo da tesouraria. E tomou dali uns trapos velhos e roupas velhas. Perceba, perceba, perceba aqui tem algo poderoso, perceba que pra lançar a voz profética na lama foi cordas novas mas pra arrancar foi coisas que já tinham sido usadas roupas que já tinham sido usadas eu quero dizer pra você tem muita gente que está sendo socorrido as roupas que saíram de todo não foi esquecido pelo rei Uau, voltou? voltou, voltou eu quero dizer que o Rio Grande do Sul não foi esquecido pelo rei aleluia entenda os pés do rei estão sobre o Rio Grande do Sul aqui o texto vai dizer que o profeta estava em um lugar e em cima estavam os pés do rei eu vou melhorar isso aqui pra ver se você entende a bíblia diz que aonde lançaram a voz profética era em um lugar de lama mas acima estava o lugar do rei aleluia entenda o rei está com os pés sobre o Rio Grande do Sul aleluia o rei está passeando sobre o Rio Grande do Sul eu vou falar de novo isso aqui existe coisas que estão ah meu pai visitando o Rio Grande do Sul e os pés do rei dos reis está vasculhando o Rio Grande do Sul e se o rei encontrar trinta se o rei encontrar pelo menos trinta a voz profética que foi anulada por alguns dias no Rio Grande do Sul vai subir para um lugar seguro aleluia vai subir para um lugar alto meu Deus do céu ó desceu aonde estava Jeremias nas cisternas as cordas versículo 12 lembra pra mim versículo 12 e disse a Bede Meleque o etíope a Jeremias põe agora esses trapos velhos de rotos já apodrecidos nas axilas calçando as cordas e Jeremias assim o fez foi mais ou menos assim ó foi mais ou menos assim pegaram Jeremias Jeremias estava calado porque estava com os pés na lama assim está o Rio Grande do Sul mas Deus vai levantar o Rio Grande do Sul o Rio Grande do Sul pode estar calado o Rio Grande do Sul pode estar na lama o Rio Grande do Sul pode estar sentindo dentro de um buraco o Rio Grande do Sul pode estar sentindo abandonado mas existe um rei passeando por cima e dizendo traga a tona traga a tona traga de volta eu quero profetizar ei o Rio Grande do Sul vai ser levantado o Deus vai levantar o Rio Grande do Sul Deus vai trazer a tona o Rio Grande do Sul é o Senhor que vai trazer eu vejo um novo o Rio Grande do Sul nascendo é por isso que o Rio Grande do Sul tem cidades que vão ter que mudar de lugar perceba perceba algumas cidades foram consagradas no Rio Grande do Sul quando foram fundadas foram consagradas pois Deus agora vai fazer que essas cidades mude de lugar para que uma nova cidade uma nova lajeado possa subir meu pai uma nova lajeado possa ser construída uma nova laje possa ser construída em cima da rocha em cima daquele que é a nossa rocha eu quero profetizar nesta manhã que o apóstolo e o profeta unidos porque aonde o apóstolo e o profeta se une o céu cerrado eu estou sentindo Deus eu estou sentindo muita graça de Deus aqui muita graça de Deus eu quero declarar eu quero declarar que vai vir a liberdade para o Rio Grande do Sul o Rio Grande do Sul pode estar se sentindo preso assim como Jeremias mas Deus vai trazer a liberdade sobre o Rio Grande do Sul uau Deus vai trazer a igualdade para o Rio Grande do Sul aonde cada um vai amar um ao outro aonde um é maior que o outro aonde os ricos vão estar junto com os pobres os pobres vão estar junto com os ricos aonde aqueles que tem mais se uniram agora Deus fez isso Deus permitiu isso vai vir um novo o Rio Grande do Sul e vai vir mais humanidade vai vir quebrantamento nos olhos do Rio Grande do Sul aonde o Rio Grande do Sul vai ter lágrimas nos olhos mas acima de tudo vai ter fogo nos seus lábios aleluia vou falar de novo Deus vai trazer lágrimas nos olhos mas depois das lágrimas vem o fogo assim como Deus fez com os arias aonde as lágrimas de Isaías caíram pelo seu rosto mas depois diz a Bíblia que vem o anjo com a penaz e queima os lábios de Isaías meu Deus eu declaro que vai nascer um tempo profético vai nascer um estado profético eu sou prova disso eu sou prova disso o povo diz ah o ano hoje viaja as nações é mas eu saí de onde? aonde é que eu me converti? aonde que eu aceitei Jesus? aonde eu que eu casei? aonde que os meus filhos nasceram? foi no Rio Grande do Sul então Rio Grande do Sul já está enviando profetas para as nações eu não posso abandonar onde eu nasci eu não posso abandonar ou esquecer do estado profético do útero profético que me gerou aleluia eu não posso esquecer eu fui gerado profeticamente no Rio Grande do Sul 20 anos no Rio Grande do Sul não são 20 dias irmãos tem gente que fala ah eu conheço o Rio Grande do Sul não você não conhece o Rio Grande do Sul eu conheço o Rio Grande do Sul 20 anos no Rio Grande do Sul meu Deus usando o leste oeste norte e sul com carro velho pneu careca mas crendo na voz profética aleluia então eu quero profetizar porque aqui tem pastores que estão aqui vários pastores do Rio Grande do Sul que estão aqui e eles sabem ter uma resposta hoje tinha pastores esperando o que o Arno vai falar o que o Arno vai declarar pois eu estou declarando no Rio Grande do Sul Deus vai tirar os teus pés da lama Rio Grande do Sul pode gravar isso Rio Grande do Sul Deus vai te tirar os teus pés da lama Deus como Cristo Jesus o Rei dos Reis Senhor dos Senhores vai tirar os teus pés da lama porque o Rei caminha nessa hora sobre o Rio Grande do Sul vasculhando e se ele encontrar 30 a voz profética vai voltar para um lugar seguro assim diz o Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus eu quero que cada pessoa que esteja aí na sua casa que você pegue o teu celular se você está assistindo no computador que você fique de pé porque eu vou ficar de pé aonde eu estou não sei como é que vai ser aqui mas eu quero orar de pé eu quero declarar pastor eu estou sentindo muito forte a presença de Deus estou com a bandeira do Rio Grande do Sul a bandeira do Rio Grande do Sul foi nos entregue Deus falou com a gente o ano passado leve essa bandeira meu pai meu Deus quando a gente estava no Rio Grande do Sul essa bandeira que a gente recebeu em novembro em outubro do ano passado aí no Rio Grande do Sul e Deus falou leve a bandeira e clame pela bandeira clame pelo Rio Grande do Sul quando a gente chegou no Rio Grande do Sul uma tempestade visitou o Rio Grande do Sul o apóstolo Agnaldo a casa dele foi destelhada o ano passado a gente começou orando e liberando palavras profetas quase que eu não pouso quase que eu não chego no meu destino no Rio Grande do Sul o Rio Grande do Sul foi visitado por uma catástrofe já o ano passado e você sabe disso e nós nos levantamos ali ó tem gente aqui do Espírito Santo que estava lá quase que nosso avião não pousa e nós começamos a orar profetizar eu creio que homens e mulheres vão se levantar com a voz profeta e apostólica e pastoral aí no Rio Grande do Sul e não serão mais os mesmos Deus vai estar lavando os pés do Rio Grande do Sul meu pai Deus vai estar lavando as casas do Rio Grande do Sul Deus vai estar lavando os telhados do Rio Grande do Sul Deus está lavando os animais do Rio Grande do Sul toda a consagração maligna todo derramamento de sangue foi lavado pelas águas que passaram ali eu creio na autoridade no nome de Jesus eu estou vendo isso eu estou visualizando isso crianças homens que foram preservados da morte eu sei que muitos morreram mas muitos foram preservados da morte muitos foram guardados da morte o espírito da morte não pôde levar a quantidade que ele queria levar e a igreja está se levantando no Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul seus pés vão ser lavados aleluia eu vou falar de novo Rio Grande do Sul seus pés vão ser lavados e nem que seja visitado por roupas velhas meu Deus vocês sairão da lama e voltarão ao lugar aonde vocês nunca nunca vão sair que é o lugar alto que é o lugar alto que é na rocha em Cristo Jesus pai eu quero orar pai no autoridade do nome de Jesus como profeta das nações gerado no Rio Grande do Sul oh pai que foi o último processo que me gerou eu quero profetizar sobre essa terra eu quero declarar que assim como o senhor arrancou Jeremias da lama o senhor vai arrancar o Rio Grande do Sul da lama e o senhor vai trazer pra junto do rei pra perto do rei aonde o rei ah pai emite e declara o senhor oh pai o senhor decreto porque existe um rei chamado rei dos reis que passeia que caminha que anda pelo Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul não é terra de maldição não Rio Grande do Sul não é terra de bruxaria não não Rio Grande do Sul não é terra que mata profeta não isso é mentira do diabo Rio Grande do Sul não é terra que afunda profeta não Rio Grande do Sul é uma terra de avivamento é uma terra de colheita é uma terra aonde a unção de Deus baila sobre aquele lugar só quem conhece o Rio Grande do Sul só quem já morou no Rio Grande do Sul sabe que o avivamento que existe um fogo sobre o Rio Grande do Sul não essa tragédia é um prenúncio de um avivamento que o Senhor vai trazer poderosos para o Rio Grande do Sul assim diz o Senhor, em nome de Jesus em nome de Jesus pastor Aguinaldo, aleluia xarabacarabasai e cantoromanai e keteremes e madabasotoromanai o pai, ajuda os profetas ajuda os apóstolos do Rio Grande do Sul ergue a cabeça deles ergue a cabeça deles assim como tu ergueu a cabeça de Jeremias Jeremias não deixou de ser profeta só porque foi para a lama Davi não deixou de ser rei só porque tinha caído com o Betsema Pedro não deixou de ser apóstolo porque virou as costas para Jesus ergue a cabeça pai do Rio Grande do Sul aleluia meu amigo meu Deus que tempo que tempo precioso meu amigo, eu sabia é diferenciado, né? aquilo que o Senhor está fazendo não foi minha ideia fazer esse tempo de intercessão isso é coisa do céu e obrigado pela tua sensibilidade pela tua disposição por estar trazendo palavras de vida sobre o nosso estado obrigado pelo seu tempo obrigado por esse momento tão especial sentir muito a presença de Deus aqui e recebo cada decreto isso aqui fica gravado porque eu vou olhar de novo para poder lançar e sempre foi dito foi falado Deus falou aleluia é lindo porque é como se eu visse Deus lavando os pés do Rio Grande do Sul meu Deus você imagina comigo quando Jeremias sobe na cisterna eu olho para o rei Jeremias volta porque os pés estavam na lama e Jeremias agora tem que subir o mesmo profeta o mesmo profeta que o mesmo profeta que o Senhor disse assim Jeremias eu te conheci antes que saísse da madre o mesmo profeta que disse assim Senhor eu sou menino Senhor agora imagina porque o decreto era para Jeremias morrer Jeremias só sujou os pés mas não danificou a sua voz profética isso foi no capítulo 38 meu Deus meu pai Deus está falando muita coisa teve muitos capítulos ainda para Jeremias viver meu Deus meu Deus uau tem muitos capítulos ainda com o Rio Grande do Sul aleluia tem muita história ainda com o Rio Grande do Sul tem muita coisa de Deus ainda meu pai meu pai meu pai meu pai meu pai meu Deus imagine o rei imagine o rei olhando para ele o mesmo rei que permitiu que o Rio Grande do Sul passasse por essa catástrofe é o mesmo rei que vai ver o Rio Grande do Sul se levantar aleluia aleluia eu creio aleluia que presença que presença que presença meu amigo muito obrigado por esse tempo amém obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou eu disse que seriam tempos poderosos aqui uau 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 e vai continuar muito obrigado nos encontramos nos encontramos em Lisboa oh glória Deus abençoe amém beijão no teu coração beijo querido Deus abençoe pessoal graças e paz abençoe